Salve galera, Original Sneakers, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e eu estou na Outlet Adidas, tá cheio de fórum e o melhor, num preço que eu não me lembro de ter visto por aí um preço muito baixo, tem Ultra Boost, tem Duramo, tem a de zero, então fica no vídeo que você não vai se arrepender esse daqui tá sensacional, autobox ali numa textura meio de escama de peixe, solado gun, tá sensacional então você que não consegue na loja, não mora em São Paulo, eu compro e envio pra você é só chamar no Instagram, Original Sneakers Underline, então bora ver que tem muitos tênis legais no precinho então 209 vai sair esse tênis aqui, porque tá quase toda a loja com 30% de desconto isso mesmo que você ouviu, quase toda a loja tem alguns tênis como Ultra Boost que não entra na promoção anteriormente eu fui em outra Outlet, achei vários Ultra Boost na promoção deu mole, perdeu, já foi, agora o Ultra Boost não entra mais na promoção só alguns números do feminino então fica de olho que tem muita coisa legal ó, ó, esse aqui tá lindo tem 75 reais aí de desconto então é só pegar o menor valor da etiqueta e colocar menos 30% esse aqui tem 120 reais de desconto olha isso esse tá muito bonito cabedal muito confortável ó, tênis que dá pra andar de skate se lei também tem 120 reais aí de desconto olha isso 379,99 e ainda tem 30% de desconto tem muitos tênis legais mas vamos de fórum, né a galera curte muito fórum, então olha o preço do fórum se liga 419,99 era 700 reais, hein vai sair 293 293 no fórum e tá muito bonito, hein diferentes texturas ali tá muito bonito por esse precinho e esses aqui vai sair 349 um tênis de 900 reais isso mesmo que você está ouvindo um tênis de 900 reais saindo por 349 então precisa de assessoria chama o quanto antes que isso aí não vai durar certeza tinha pouquíssimos pares poucas numerações 39, 40 41, 42 43 só e tipo tinha numeração que só tinha um par então agora tem que dar sorte por isso que eu falo segue lá no instagram original sneakers underline que eu posto lá antes nos stories então quando você vê tênis barato nos stories é que eu já estou na outlet fazendo assessoria então eu compro e envio pra você então esse daqui duramo vai sair 350 reais 349,99 tem a de zero também, hein muita coisa legal a de zero 5,99 não um duramo 4,99 um a de zero 5,99 eu levo um a de zero um baita tênis olha ele aí ultra boost ultra boost não entra na promoção 800 reais apesar que já está com desconto aí, né preço dele normalmente é mil 1.300 dependendo aí do de qual ultra boost tem na loja sensacional esse tênis 350 reais em pure boost então tem muita coisa legal aí na outlet adidas e essa outlet fica no shopping light e não se esqueça se você estiver à procura de algum tênis deixa aí nos comentários que quando eu achar com certeza postarei tanto no instagram como aqui no youtube claro que os vídeos no youtube são bem mais completos né bonito esse Stan Smith hein diferenciado ó 600 reais 180 reais aí de desconto 479,99 então é só você pegar o menor valor da etiqueta e colocar menos 30% se eu falar algum preço errado me perdoe certo mas tem muita coisa legal e se você não pode ir chama que eu faço assessoria eu compro e envio pra você a gente combina um valorzinho bem legal aí porque tem muita coisa com preço bem baixo 399 ó 350 xplr um dos tênis mais confortáveis que eu já calcei a ultra boost eu vi no 35 36 37 ele era 1300 tá saindo mil reais e aí tem 30% ó mais a de zero 699 699 é legal hein quando tem 30% de desconto e uns tênis legais e com preço remarcado aí tem que aproveitar porque dificilmente vai encontrar novamente 649 ó infantil muito bonitinho esse tênis ó 279 hein ainda tem 30% aí já já melhora já fica legal ó esse daqui 299 vai sair 209 mais xplr ali ó número 41 esse daqui tá sem preço encontrei alguns aí sem preço esse aqui é 35 encontrei 35 36 e 37 ultra boost no branco ao preço 350 350 ainda tem 30% 105 reais aí de desconto bonito tênis e não se esqueçam siga lá no instagram original sneakers underline ó chuteiras tem a galera que pergunta aí sobre chuteiras tem chuteira e um bom preço viu ó 179 número 43 esse também 179 e tem 30% de desconto esse aqui tá nos últimos pares tem também na prateleira com desconto tá 199 e aí tem 30% beleza vai sair 139 então você que precisa de chuteira essa é a hora que tá no preço ó essa daqui 199 e 99 com 30% de desconto então tem muita coisa legal lembrando que outlet adidas dentro do shopping light então não consegue ir chama no instagram que eu compro e envio pra você beleza então eu já vou postar lá no instagram os tênis que eu fiz assessoria hoje fórum e aí vocês vão ver aí que eu compro e envio pra vocês sempre posto lá no instagram nos reels beleza ó 500 reais vai sair 350 então você que quer a assessoria não dá mole porque acaba rápido poucos pares deu pra ver aí na gravação não tem muita coisa então fica ligeiro você que quer ó o primo distante do samba aí bem distante 350 reais tem 105 de desconto certo olha ele aí peer boost não sensacional esse tênis vai sair 349 é um tênis de mil reais vai sair 349 99 e 99 quem já calçou esse tênis sabe do que eu tô falando muito confortável tanto no cabedal como na entressola com boost então é isso aí espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreva no canal e siga lá no instagram que eu sempre posto lá primeiro original sneakers underline valeu que Deus nos abençoe nos guarde nos abençoe nos abençoe nos abençoe E aí